Sabe, nós estamos numa fase em que não há, nós temos que entender uma coisa, não é? Não há corta-mato para atingirmos o nosso caminho reto. Não há corta-mato. Nem há enxerto. Não é aquele sistema que você pode dizer, pá, hoje vocês vão ali fora, ali, calamidade. Não estou a vender calças, casacos e tudo. Vendo? Você vai lá, às vezes gosta de um casaco ali, mas não é da tua medida. Mas você compra, depois vai no alfaiate, deixa eu ver aranja lá aqui deste lado, aranja deste lado, para ver se faz aquilo da tua medida, não é isso? Islam não é assim, Islam não funciona assim. Islam já veio uma medida certa. E nós, se quisermos salvação, este sistema de comprar casaco na calamidade para depois ajustar a tua medida, não se ajusta. Islam não pode ajustar-se às nossas maneiras, às nossas medidas. Islam tem uma medida e nós temos que aderir a essa medida. E essa medida toda é o que está escrito no Coran. Mas, infelizmente, nosso problema qual é? Nosso problema é que 90% dos muçulmanos no mundo não entendem o Coran. Lê, mas não percebem. Então, você, se está a ler mensagem na parte da lá, mas você não entende, como é que você vai corrigir? Por isso é que muitas vezes há pessoas que procuram corta-mato.